Olá pessoal, boa tarde. Tudo bom com vocês? Meu nome é Aline Santana. Estou aqui com a camisa do Pai Leite de Recife, fundo branco, cabelo preso, pilado, fone de ouvido. E estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que vai rolar agora. Então, a próxima palestra, deixa eu só pegar aqui a fila rapidinho, do funk ao funk com o Python. E quem vai estar aqui conosco é o Diego Ducão. Alô. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Se apresenta aí para a gente, Ducão. Certo. Bom, meu nome é Diego. Para me encontrar é Diego Ducão em qualquer lugar. Eu sou formato de ciência da computação, sou programador há muito tempo. E sou músico desde que eu me entendo por gente. E eu curto misturar as duas coisas, músico e programação, e é o que eu pretendo mostrar hoje. Além disso, eu trabalho nos fatos, e a gente vai ter uma palestra sobre os fatos amanhã, se eu não me engano. E é bem interessante. A gente trabalha com combate à desinformação. Bem interessante. Mas é isso. Quando eu puder começar aqui, compartilhe minha tela e rebento. Então, Ducão, deixa eu só dar uns avisos aqui ao pessoal. Perguntas no Discord lá. E aí, a gente consegue gerenciar melhor, certo? E é isso, Ducão. Bem-vindo mais uma vez e dá teu show. Beleza, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Só um aviso para a galera da organização. É que eu não estou com dois monitores. Então, se precisarem falar comigo, por favor, me interrompam e falam comigo aqui, que eu não vou conseguir ler o chat. E eu vou compartilhar a minha tela aqui. E, inclusive... Enfim, para quem não está me vendo, eu sou homem branco, tenho cabelo curto, grisalho, barba cheia, grisalha também, uso óculos. E estou com um fone bem grande e uma camiseta amarela da CryptoFunk. E, para quem não está me escutando, eu peço desculpas, porque essa palestra é toda baseada em geração de áudio e música. E eu não tenho nada, nenhum efeito visual, nem nada aqui preparado, infelizmente. Mas ano que vem, se essa palestra rolar, eu prometo que vou pensar em como resolver isso. Mas é só alguns recados. Eu já dou essa palestra de FoxDot já há alguns anos. E todo ano eu tento fazer alguma coisa diferente. E eu tento sempre adicionar coisas. Então, se por acaso você gostou do assunto, se você gostar do que for ver hoje e quiser saber mais, nesse link aqui tem as minhas palestras dos outros anos. E dá para saber mais. Se por acaso alguma coisa aqui eu falei rápido. Só um outro assunto. O nome da palestra do Funk ao Punk. Só que eu praticamente não vou falar de Punk. Eu não vou falar, na real. Vai ser só Funk, na real. Porque, bom, quero fazer o som que a massa quer ouvir. E a massa quer ouvir Funk. A massa não quer ouvir Punk e Rock, não. E eu não entendo muito de Funk. Não sou a pessoa mais funkeira do mundo. De Punk eu entendo um pouquinho. E acho que é por isso também que eu não vou mostrar hoje. Porque o Fox Dot é para fazer música eletrônica. E o Punk depende muito do timbre da guitarra. Que no eletrônico eu ainda não consegui fazer o jeito legal. Então, vai ficar para frente. Compensação, o Funk já é música eletrônica. Como eu diria o Mr. Carter, o Funk é a música eletrônica brasileira. Mas, enfim. Esse é o Fox Dot. O Fox Dot é uma biblioteca escrita em Python. E também é IDE. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a IDE do Fox Dot. Ele já vem com os tutoriais que você pode abrir. E eu vou começar aqui a escrever. Basicamente, cada linha é um instrumento. Então, eu começo com o instrumento. Botando um nome para ele. São sempre dois caracteres. E eu recomendo sempre ser uma letra e um número. Vocês já vão entender o porquê. Então, por exemplo. Eu boto aqui. Play X. E aí ele começa a tocar um bumbo. Se o som estiver ruim. Me avisem aí, por favor. Não estou lendo o chat. Espero que esteja dando para ouvir. Então, eu boto um bumbo aqui. Então, se eu botar um X e um O. Ele toca um bumbo e uma caixa. Então, o que acontece? Isso aqui é uma função. Que o primeiro parâmetro é o sample. Que você vai... Isso aqui é que toca. E cada letra é um sample. Então, o X é o bumbo. O O é uma caixa. O S é tipo um chucalhozinho. E se você entrar aqui. Opa. Gente, samples. Aqui vão aparecer todos os samples que tem. Sacou? Mas a princípio eu vou botar só com... Vou usar só o bumbo e caixa no momento. Então, aqui eu estou botando com a duração de um. Essa duração é... Quantas batidas duram? Então, por exemplo. Aqui está durando uma batida. Aqui ele vai tocar mais rápido. Se eu passar um e meio. Tocar um mais rápido e um mais devagar. E esse lance da batida é o... A gente chama de andamento da música. Ou BPM. Que é... Bits por minuto. Batidas por minuto. Então, se a gente está... A 120 batidas por minuto. Então, uma batida... Uma batida é meio segundo. Então, por exemplo. Se eu botar aqui... Agora, cada batida está a um segundo. Eu já vou botar aqui o BPM. Eu quero 126. E é isso. Então, vou começar a fazer um negócio legal aqui. Ah, uma outra coisa. Aqui a duração da nota. Eu posso passar esse rest aqui. Então, por exemplo. Começando a se formar. Só para... Ninguém ficar... Ah, meu Deus. Mas o que ele está escrevendo aqui? Isso aqui é tudo muito difícil. Isso aqui não é a coisa mais simples. Realmente, se inscrever. Para quem nunca mexeu com música. Eu, no caso, tive que tirar esse ritmo. Escrever na partitura e botar para cá. Mas, no caso, eu já fiz esse trabalho. Isso aqui está no GitHub. Depois eu vou botar o link. É só você copiar. Então, já temos o nosso bumbo. Vou botar a nossa caixa. Ficou um negócio aqui errado. Pronto. Já temos a nossa base clássica do funk. E uma coisa que eu fui ver... Quando a gente pensa em funk, eu acho que a maior parte das pessoas pensa nessa base. Exatamente essa. A gente ouve a maior parte do tempo. Só que quando eu fui fazer essa palestra, eu fui pesquisar, né? Fui dar uma estudada. E não foi sempre essa. Essa é uma base que surgiu em 2003. E o que é muito doido é que surgiu com o beatbox do Catra. Foi... Foi... Só uma coisa. Tudo que eu falo aqui de história do funk, eu peguei de um canal do YouTube que o nome é Pontos de Funk. Que absolutamente tudo que eu falo aqui sobre a história, eu vi lá. É muito maneiro. Procura lá no YouTube, Pontos de Funk, que é bem legal. E é muito pouco... Tem muito poucas visualizações, infelizmente. E isso aqui foi num show, se eu não me engano, do MC Krell, sei lá. E acabou o som. Tipo, deu ruim na espicácia. Falou o som. E aí o Catra tava lá. E aí o MC Krell falou, Pô, Catra, pega o microfone e faz um beatbox. E ele fez justamente isso. Ele pegou o microfone e fez isso. Isso foi gravado. E pegaram exatamente essa gravação do Catra fazendo o beat à capela e virou beat de vários fãs, desde 2003 até hoje. É usado em muitas das músicas exatamente a gravação daquele show. É muito doido. Mas enfim, temos uma base. Agora a gente pode botar alguns outros instrumentos. Vou começar botando um pianinho aqui. Sempre vamos botar um piano. Rapidamente. Como é que funciona? Como é que eu chamo os sintetizadores que tocam, por acaso, aqui no piano? O primeiro parâmetro são as notas. E como assim os números são as notas? Acontece que a gente usa um negócio chamado escala. Por padrão, a gente tá usando a escala maior. Escala nada mais é do que a paleta das notas que você pode usar. No caso, por padrão, a escala que a gente usa no FoxDot é o dó maior. Então aqui tá implícito, não tá escrito, mas é isso aqui. Dó maior. C é dó, tá, gente? Quem não sabe. Dó maior. Então tá tocando aqui. Se eu botar aqui. Agora tá tocando o ré maior. Mi. Mi menor. Vamos deixar o menor. Já tá começando a ficar uma música, né? Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu tô passando todas as notas da escala. De zero a sete. Dó, ré, mi, fa, sol, la, si. Dó. Tanto o zero quanto o sete são dois em oitavas diferentes. E aqui o shuffle, ele embaralha as notas. Então, ao invés de ele tocar na ordem, ele vai embaralhar. E esse ever aqui, isso aqui que é bem maneiro. Isso aqui ele quer dizer que a cada quatro batidas, ele vai executar essa função que tá aqui. Essa história, ela repete, repete a nota daquele momento. Então, e aqui eu tô dizendo pra ele repetir três vezes. Então. Por isso que tem que se tornar. Botar um baixo aqui. Na boa, né? Quase nada que eu escrevi aqui e já é uma música, né? Mas eu quero mostrar outras batidas. A evolução do funk em Python. É o verdadeiro nome dessa palestra. E agora eu vou pegar uma aqui. Isso aqui eu vou copiar só pra... Calma rápido, galera. Que é o Volt Mix. Pra quem tem mais ou menos a minha idade, tá ligado? Disso aqui, ó. Rap Brasil 1, 95. Isso aqui, eu tinha nove anos. 95 tinha 10. E era criança... E eu não sei... Tipo, era pré-internet e tal. Eu não sei se isso aqui fez sucesso em outros lugares do país, como fez no Rio. Mas no Rio era praticamente em todo lugar. Eu tinha 10 anos e eu tinha a fita pirata do Rap Brasil 1. E é, tipo, é sensacional. E é só clássico, tá ligado? E todos os nomes começam com o Rap de alguma coisa. Inclusive, o Rap da dança da bundinha. Sensacional. E basicamente eles usam esse beat aqui, cara. É exatamente esse beat aqui. E às vezes entra esse outro instrumentozinho aqui. Vou botar aqui no zero. Cara, é exatamente isso. E lá, estudando a história do funk, esse beat, Volt Mix o nome, ele tinha num disco. Era um disco DJ Brain, se não me engano. E um lado do disco era só essa música. Então, o que a galera fazia? Botava em um dos toca-discos. Botava esse lado rodando. E do outro, botavam outras músicas e ficava sampleando na hora e botando ali os sons. Ou então botava umas vinhetinhas, por exemplo. Jaque, 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 jaque matador. Não sei se vocês estão ligados. Era muito doido. Mas enfim, temos aqui o Volt Mix. Só pra mostrar instrumento por instrumento, isso aqui é um hi-hatzinho. Ah, vou fazer um jeito mais maneiro. Ó, tá tocando tudo. Um negócio que é maneiro, eu posso botar aqui, ó. Solo. Não funcionou. O live code tem essas coisas, gente. Não funcionou o lance do solo ali. Não sei porquê. Não vou entender agora. Então, vou tocar um por um. Então, esse tom mais gravezinho. Aqui é o bumbo. O X, a gente já sabe que é o bumbo, né? O O é a caixa. E esse é o, tipo, um arozinho. Esse do aro, eu gosto de botar só em um dos lados. Esse pan, aqui é o lado, esquerda e direita. Ele vai de menos um a um. Menos um. Ele toca totalmente na esquerda. E totalmente na direita. Gosto de deixar o menos 0.8. Show. E aí, a galera fazia umas vinhetinhas, né? E o lance que eles tinham os pads, né? E eles apertavam e tocavam na hora. E eu queria simular isso aqui, só que não queria usar um pad. Eu queria fazer programaticamente. Então, primeiro, eu gravei um sample meu cantando. Só vou mostrar um negócio aqui para vocês. Aqui, se eu vier aqui, open samples folder. Ele vai abrir a pasta onde tem todos esses samples. Aqui, como eu disse, cada letra é um sample. E está tudo nessa pasta aqui. Está tudo alojado aqui. Então, é maiúsculo e minúsculo. Por exemplo, o A tem A maiúsculo e A minúsculo. E dentro deles tem cada um dos samples que estão aqui. Aí, o que eu fiz? Eu escolhi um para botar os meus sons. Então, os originais. Eu botei aqui nessa pasta de backup e botei os meus sons aqui. E aí, ficou o seguinte. Olha que doideira. Vou deixar aqui o som. E aí, ficou o som. Então, eu boto só uma coisa. Aqui, tem esse sample aqui. Porque quando eu passo o B, é a pasta B. Aqui, no caso. Eu fechei o Nautilus. Mas o B é a pasta B de samples. E aqui, eu passo qual sample da pasta eu quero. Então, o zero... Brasil, Brasil. Aqui, eu deixei separado. Foi mó rolê isso aqui, gente. Eu gravei minha voz e depois eu fui cortando por sílaba. Foi mó rolê. E eu tive que gravar na batida certa. Enfim. Rolesão. Mas acho que valeu a pena. Se liga só. Eu acho que valeu a pena. Mas acho que valeu a pena. Mas acho que valeu a pena. Eu acho que valeu a pena. Sobretti que valeu a pena. Eu amo o broê. Tudo bem. EaeCEMруш Así. Feliz phiografado. E a gente ainda pode lançar o pianinho lá e tudo, olha. Ficou muito alto, ficou muito alto, ficou ruim, ficou ruim. Abaixar o volume disso aqui. Agora sim, olha. Show! Tem mais uma batida para mostrar aqui, que é o Plant Rock. Naquele lance lá do Rap Brasil 1, basicamente todos eles são o Volt Mix. Só que aí é a trilogia do Rap Brasil, né? Rap Brasil 1, 2 e 3. E o 2 e 3 eles usaram algumas outras. Só que é basicamente, quando não é o Volt Mix, é o Plant Rock, que vocês também conhecem. Esse aqui é muito clássico. E esse aqui, vou fazer um negocinho diferente. Vou botar um pianinho aqui. Ô Macete, o negócio que normalmente dá bom. Você pega o baixo e você bota a mesma duração do Bumbo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. . 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 E "-1", eu boto aqui para cada 4 ela varia. O que eu estou fazendo? Esse var.r, ele fica 4 batidas valendo 0, e depois ele fica 4 batidas valendo "-1". Aqui tem que ser 8. Agora vai dar bom. E aí ele soma com o acorde que eu estou fazendo aqui. Quando eu boto entre parênteses, ele toca as notas juntas. Então ele soma com o acorde que eu estou fazendo aqui. E a mesma coisa com o baixo. O baixo eu só estou pegando a primeira nota. Aí você lança o lance do Paito Brasil. A boa é só ligar de vez em quando. Você tem que saber a hora de ligar ou a hora de ligar. Está acabando. A última coisa que eu quero mostrar, eu tinha falado que não ia ter punk, mas estamos aqui para criar e quebrar a expectativa. Isso aqui é uma outra forma de você usar a sample do FoxDot. Só que aqui, usando o loop, você consegue passar um caminho para ele. Você não precisa botar naquela pasta. É o que eu fiz aqui. Deixa eu botar o Rate 1. Isso aqui eu peguei uma música da minha banda de hardcore de 2007. E peguei um pedaço. É um pedaço de uma música que... O nome da banda é Camélia Avenida. Se tiver curiosidade, tem no YouTube. Tem três músicas. E tem essa parte que só tem guitarra. Eu peguei e fiz um sample aqui, tá ligado? E olha que doido. Se eu solto a batida, não fica muito bom. Porque o sample está mais rápido, está no mesmo BPM. Só que eu posso diminuir aqui o Rate. Olha como está ficando bom. Olha como está ficando bom. Eu vou botar mais um peninho aqui só para dar volta. Olha como está ficando bom. Olha como está ficando bom. Olha como está ficando bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.